Manca, se eu não falou, que ele é M, que você lê, M. Ah, boi cego, que ele é W, você quer W para o irmão, mano. Pidando com o irmão, mano. Que ele é M, que você lê. Jove, 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 boi cego, boi atuado. Amor, não puxa, então, pronto. Pô, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa. Olha que as caras, ele não se senta a facinha de ceder. Mas que ele lê, para, para, para com o fundo de cabeça, olha aí. Que eu tenho confundido ali. Manca, então damos uma sustância, olha aí, então damos uma sustância. Que ele não está ganhando, olha aí. Que ele, M, M. Hoje eu estou com o irmão. Que ele, M, M. W. Cascado. Jove. Olha aí, quando eu estou com a mão, eu estou com a mão. Você é realista, ok? Baca também, eu sou uma parte da comunidade. Isso, ok, deixei, deixei de boa. Que ele, é que é W, é que é M, que é mesmo. Que ele, é 3. Morre que é 3. Cascado. Olha aí. Cascado. O que é? Deixar no coração nunca diz, bicho. O que é bom? O que é isso? É, deixando cuidar os moitos. É a boca não, moito. Acho que é um monte. Fim aqui. Tchau.